David Carreira lançou o mote e os portugueses encheram o Largo Camões em Lisboa para mostrar que sabem dar beijos ao Hollywood. Como é que tu te sentes por ter sido escolhida para estar ali no palco com o David Carreira? É assim, eu não estava nada à espera. Eu vim para aqui porque queria ficar à frente, como faço sempre, para os vários concertos. Pronto, aconteceu, vou aguardar para sempre e isso não se vai esquecer, mas não dá para descrever, é uma coisa que só se pode dizer o que é quem vive. Basicamente este é o movie kiss. É a tua hipótese de teres um beijo com a tua cara metade filmada e poderes enviar isto aos teus amigos, aos teus familiares. E para ti como é que é um beijo ao Hollywood? Suponho que não seja bem como mostraste aqui em cima, não é? Não. Também pode ser. Eu não mostrei aqui em cima porque, porque sabes que sou um rapaz tímido. Ah, ui. Como é que tu te sentes? Fantástica. Foi um sonho tornado realidade? Sim. O que é que significa? Tu estares aqui ao pé do teu ídolo, dele te agarrar, tu abraçares, dá beijinhos, cantou para ti inclusive. Tenho o maior orgulho no David. Vocês deram o exemplo a muitos jovens, hã? 93 anos de casados, com seis de namoro. E continuam a beijar-te assim todos os dias? Ah, nem sempre, mas eu mais do que eu. Um beijo ao Hollywood. Se fosse um beijo como no Titanic, por exemplo. Não, o Titanic é assim. É isso. Homem-Aranha. Beijos, beijos e mais beijos. Uns ao Hollywood, outros nem tanto. Mas a certeza é uma. O amor andou no ar, na capital portuguesa. Hã? 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 No, não há? Hã? 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 O que é isso?